Olá! Aí eu tava falando com a Isis. Ela viu que vai ter um reboot da Família Adams e a MGM vai fazer um filme animado em 2019. E ela tá escrevendo um artigo sobre isso pro Garotas Nerds. E eu fiquei, tipo, super animado, sabe? Porque, cara, Família Adams é muito legal. Mas aí eu me peguei pensando, tem uns bons 20 anos que não sai nada de Família Adams. E a maioria das pessoas não tem 20 anos. Seus pivetes. E, bom, por que não falar um pouco sobre isso, né? Explicar pro pessoal o que eu acho tão bacana na Família Adams. Então, bom, é uma família estranha, a surpresa é tamanha, são cheios de artimanha, os Adams vêm aí. A Família Adams, no Brasil, ela é muito conhecida por causa do desenho animado. É... e talvez seja... ok, eu vou cortar isso. Pra minha geração, ela foi muito conhecida pelo desenho animado. Pra geração de nossos pais, eles devem conhecer melhor a série original. Mas... não foi daí que eles vieram. A Família Adams foi criada, na década de 30, como quadrinhos de jornal, cartum de jornal. O Charles Adams, o criador, era um cartunista. E ele fazia esses desenhos... Sabe, charge de jornal? Aqueles quadrinhos de um quadrinho só? Então, ele fazia suas charges com sempre os mesmos personagens, fazendo coisas macabras e horrorosas e horripilantes. E as pessoas achavam engraçado. Mas quando o Charles Adams desenhava os quadrinhos do jornal, os personagens não tinham nome, não tinham uma relação. Assim, muito evidentemente, eles tinham uma casa grande e... existiam o pai, a mãe, as crianças e mais uma galera. Mas eles não se chamavam por nomes nas charges. Mas, afinal de contas, é charge, né, cara? Não dá pra fazer muito desenvolvimento de personagem. Até que um executivo de televisão, vendo o trabalho do Charles Adams, falou, cara, isso dá pra fazer uma série. Ele entrou em contato com o Charles Adams e disse, velho, me dá o nome dos personagens e me fala um pouco sobre eles, como que eles são, o que eles gostam de fazer, o que eles não gostam, que eu vou fazer uma série de televisão com a sua família. É, não tá sua família, ele tá se referindo da família que ele criou, mas a família dele próprio. Dito isso, uma intermissão. O próprio Charles Adams, o criador da família Adams, ele era um cara meio... em 2018 ele é o que a gente chamaria de gótico suave. Porque ele era um cara bem-humorado, ele gostava de dar risada, ele gostava de fazer piadas. Ao mesmo tempo, ele colecionava dispositivos de tortura medieval e quando ele começou a ganhar dinheiro de verdade com a família Adams, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma mansão gigantesca do lado de um cemitério a qual ele oficialmente deu o nome de O Pântano. Diabos, com a namorada... ele costumava levar a namorada dele pra fazer piqueniques no cemitério. E casou com ela, sabe? Tipo, o cara era um real-life gomes. Como eu disse, não só ele colecionava dispositivos de tortura medieval, ele também tinha coleções de armadura e de armas. Isso não foi quando ele ficou rico, isso no começo de carreira. Quando ele morava num quartinho, num apartamento pequenininho e aí você tinha as paredes entulhadas de armas e armaduras medievais. Então, um cara... esquisito, mas... no bom sentido. É engraçado pensar isso. Ele não era o que você pensa quando você pensa num góteo. Ele não era um Edgar Allan Poe, sempre triste, sempre sério, sempre reclamando da vida. Ele gostava de piadas, ele gostava de se divertir, ele gostava de interação social. Ele só também gostava muito de tudo que fosse macabro. E aí, começou a série da família Adams. Eu não vou aqui listar o nome dos personagens, mas a série clássica foi de 64 a 66. Baseada na direção do Charles Adams. O que, ok, admitidamente, ele não tinha muito estudo prévio nisso. Ele não tinha desenvolvido antes os personagens. Ele criou os personagens especificamente para a série. E ainda teve algumas mudançazinhas, por exemplo. O mãozinha, que na série, se você assistir, é uma caixa que abre e sai um braço de dentro. Ele nunca foi mencionado nos quadrinhos da família Adams. O que acontece é que, frequentemente, nas charges da família Adams, tinha uma coisa olhando a ação. Era meio que uma piada recorrente. Tanto que o nome da mãozinha em inglês é thing, ou seja, coisa. Na mansão da família Adams, nas charges, frequentemente, por uma fresta na parede, ou talvez uma janela entreaberta, ia ter um olho espiando a ação, ou talvez uma mão mexendo em alguma coisa. Essa era a coisa. A lógica do Charles Adams é que a coisa era uma coisa horrorosa que vivia dentro da mansão, e ela era horripilante demais para ser mostrada, exceto pela sua mão humana. Na série... Bom, na série ela aparecia mais frequentemente, como uma das várias coisas horripilantes da casa da família Adams, e mais pra frente, com o avanço da tecnologia de efeitos especiais, mãozinha passou a ser apenas uma mão. Agora, a série. Na série dos anos 60, a família Adams fez uma coisa que ninguém fazia na televisão, que era tocar. Não no microfone, mas uns nos outros. As famílias de televisão, os maridos e mulheres, não encostavam no outro, não tinha abraço, não tinha beijo, era sempre aquela coisa estéreo. Então, os Flintstones foram a primeira vez na história da televisão que marido e mulher dormiam na mesma cama. Apareciam, aparecia na telhinha, a cama onde dorme o marido e a mulher juntos. E às vezes apareciam eles deitados juntos. Famili Adams foi a primeira vez que mostrou um casal que se abraçava, se beijava, se tratava com carinho, que aí me leva ao que torna a família Adams tão interessante, tão relevante e tão estimulante. A graça da família Adams é que eles são esquisitos e macabros e gostam de coisas doentias. Não é. Não é. Isso é o que assusta as pessoas. Em todas as obras da família Adams, o que acontece é que a família Adams é feliz. São normais. São, inclusive, pessoas de muito boa índole. Essa é a real piada. A família Adams curte... Curte tortura. Curte, curte tortura medieval. E curte... Curte ser electrocutado. Curte... 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 Corta a cabeça das bonecas. Curte, curte. Mas... Compara com outros maridos e mulheres da televisão. Gomes e Mortícia se amam. Muito. Assim, evidentemente. Os dois veneram o chão em que um ou outro pisa. Compara isso com... Cara, qualquer casal da televisão de qualquer país. Sabe? Margie Homer. É... Como que é o cara do Family Guy? É... Cadê o branco o nome do personagem do Family Guy? Mas... Tudo bem. Family Guy. O Simpsons. Sai de baixo. Qualquer série. Seja do Brasil ou do... Do... Dos Estados Unidos. Married with Children. Agora as séries estão vindo à minha cabeça. Sempre a piada é... Que o... Ou... Ou... Geralmente o marido é um bobalhão. E ninguém entende porque a esposa está com ele. Raramente acontece o oposto. A esposa é uma bobalhona. E ninguém sabe porque o marido está com ela. Como no caso de Roseanne. Isso está me incomodando profundamente. Desculpa. Mas no caso da família Addams. Não. Os dois se amam. Os dois se suportam. Os dois cuidam da casa. Os dois cuidam dos filhos. Os dois dividem as... As... Obrigações domésticas. Como se fossem um casal. Sabe? Eles... Eles são... Um... 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 Um modelo. Eles são um modelo. A ser seguido. Tá tudo bem. Eles gostam de... De coisa esquisitíssima. Eles têm... Uma tartaruga de duas cabeças empalhada na sala. Isso não é da sua conta. Essa é a... O que leva ao desenho. Na verdade. Isso é uma coisa que é o... O desenho. Em sua... Em sua... De sua forma mais... Mais... Cômica. Mais leve. Mais infantil. Ele brinca da mesma coisa. No desenho da família Addams. Mostra que a família Addams gosta de se explodir. Se dar choque. Se envenenar. É. E aí o vizinho deles. O Norman. Ele acha um absurdo. E sempre chama a polícia pra resolver isso. Porque eles são esquisitos. São esquisitos. Agora. O Norman. Que é o vizinho. Que chama a polícia porque os Addams são esquisitos. E tem que ser detidos. Ele... Ele é abusivo com a sua esposa. Ele é abusivo com o seu filho. E ele é completamente obcecado por cueca. Mas ele não fala isso pra ninguém. A família Addams. Mostra pra todo mundo suas obsessões. Deixa bem claro. O que é. O que que eles gostam. E as maluquias que eles gostam. E tratam todo mundo bem. Todos os membros da família Addams se amam. Eles fazem as coisas que fazem porque gostam. Eles tratam os visitantes com o máximo respeito e atenção. Agora. O cara normal. Que odeia eles. Trata mal a família. E tem um fetiche escondido. Hã. Fala pra mim. Qual dos dois. É de fato. O cara que tem que ser impedido a qualquer custo. O que trata bem a família. Tudo bem. Ele tem uns hábitos esquisitos. Mas trata bem a família e os habitantes da sociedade que vivem. Ou o cara que é grosso. Rude. Barulhento. E fica escondendo. E tem um fetiche esquisito que ele esconde de todo mundo. Em 91. Saiu um filme da família Addams. Eu vou dizer que ele pegou. O piorzinho. Assim. Da história. Não o pior filme. Os filmes da família Addams são a pior representação. Que a família já teve. Historicamente. Porque. Ele meio que parte do princípio que você já conhece personagens. O filme da família Addams coloca um confronto de que alguém quer roubar o dinheiro da família. Obviamente que você tem dinheiro pra caramba. Mas. Meio que. Eu acho que ele foge dessa ideia de mostrar que a força da família é ser amável e unida. O filme da família Addams vira uma comédia familiar padrão de querem enrolar o personagem principal e blé. Não que seja horroroso. Quando dá dinheiro que ele ganhou mostra que ele não é tão ruim assim. O primeiro. O segundo deu uma piora de gênero. O terceiro não saiu nem nos cinemas. Embora tenha o Tim Curry como o Gomes Addams e isso é bem legal. E eu estou muitíssimo animado pra esse filme agora de 2019. Eu acho que o que vai fazer ou deixar de fazer esse filme é a censura. De verdade. Porque muitas das coisas da família Addams meio que não bate com o padrão politicamente correto em que a gente vive hoje. Não que a Familiadas tenha piada racista. Mas por exemplo. A Familiadas mostra a Vandinha. Isso é uma piada clássica que tem nos quadrinhos e na série e no desenho e em tudo. Aí a Vandinha vai lá e envenena o feioso. Aí o feioso reclama. Aí a mãe fala. Não, o que você está reclamando? Vai lá e envenena ela de volta. Olha, crianças. Vamos pensar o filme censura livre. Olha, crianças. Você envenena seu irmãozinho. Aí você vai lá e envenena ele de novo. Ou você pensa todas as aparições do tio Chico. Ele já fala tio Fester. Todas as aparições do tio Chico em que ele curte levar choque. Ele curte botar o dedo na tomada. Ele curte pegar fio desencapado e morder. É da hora essa parada. É isso aí. Filme livre. Vai lá, criançada. Olha como é da hora morder um fio desencapado ligado na tomada. É mó da hora, caralho. E eu fico meio preocupado de como... Eu nunca pensei que fosse dizer isso. Mas eu fico meio preocupado de como vamos fazer uma história legal. Mostrar bem a família. Essa família coisa macabra. No ambiente praticamente correto em que estamos hoje. Sem resultado porque... É claro, dá pra fazer isso colocando muito monstro e muito efeito especial. E muito poder mágico, entre aspas. Mas aí não é. O Miradams sempre foi, né? Bom. Nos resta é esperar pra ver. É... Eu fico muito animado da ideia de ter mais alguma coisa do Miradams. É uma obra que eu gosto há muito tempo. Sempre gostei muito. Eu não entro em detalhes sobre o que são os personagens e o que eles fazem. Porque, bom. Ou você já conhece o Miradams. Ou eu fortemente recomendo que você vá assistir o Miradams. O seriado dos anos 60 envelheceu muito, muito bem. Eu ainda acho que é a melhor adaptação da família. Melhor versão, melhores atores, melhor tudo. O desenho não é mau negócio. Nós acho que tem o desenho também dos anos 60. Esse eu acho meio... Ih! Sabe? Porque era mais sempre pra misturar com Scooby-Doo do que realmente Família Adams. O desenho dos anos 90 eu acho bem bacana. Os filmes... São três. O primeiro é bom. O segundo é... O terceiro é horroroso. Recomendo a todo mundo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou desse vídeo, deixe seu joinha. E se você quer falar uma coisa, quer deixar uma dica, quer dar uma sugestão, perguntar uma coisa. Ou se você quer falar que os Monsters eram muito melhores que os Adams, deixe um comentário aqui embaixo. Finalmente, se você gostaria de me ajudar a fazer mais vídeos como esse, tem um link pra Apoia-se na descrição do vídeo. Através dele você pode doar dinheiro pro canal e facilmente financiar o trabalho que eu tenho pra fazer tudo isso. Muito obrigado pessoal, até a próxima.